Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Brasil em Pauta. Uma das atribuições do Ministério da Justiça e Segurança Pública é cuidar da defesa do consumidor no país, por meio da Secretaria Nacional do Consumidor. A Senacom combate infrações à ordem econômica e às práticas que afetam os direitos dos consumidores no Brasil. Aqui no estúdio, eu recebo a secretária responsável por esse trabalho, Juliana Domingues. Muito obrigada pela presença aqui no Brasil em Pauta, secretária. Eu que agradeço o convite, muito obrigada. Que interessante, né Juliana? A gente está completando 30 anos do Código de Defesa do Consumidor no país e eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa questão, como que é uma questão ligada aos tempos históricos, mas que tem uma relevância grande no Brasil, cada vez maior, na verdade. Com certeza, né? A sociedade de consumo, ela promoveu também uma mudança no comportamento dos consumidores e ao mesmo tempo uma necessidade das políticas públicas serem criadas e desenvolvidas para a proteção desse consumidor. No Brasil, com a Constituição de 88, eu acho que ficou muito claro o princípio que protegia ali o consumidor reforçado dentro da Constituição Federal, ou seja, a proteção do consumidor como um valor a ser protegido pelo Estado. E o Código de Defesa do Consumidor, que vai comemorar 30 anos esse ano, ele reforça justamente isso, né? Ele vem para mostrar não só os direitos dos consumidores, mas também para evidenciar que temos mecanismos de proteção a esse consumidor. Então, é um momento muito importante para nós também recordarmos como tivemos uma evolução na proteção e na defesa dos consumidores brasileiros. E também há um reconhecimento do Estado de que nessa disputa entre o capitalismo e o indivíduo, o indivíduo ele acaba sendo a parte mais frágil, ele precisa de uma proteção do Estado, não é isso? Exatamente, né? O que já existia, eu acho que quando até o Código surgiu, e nós sofriamos muito como consumidores que todos... Os proconsos na década de 70 no Brasil, eu estava dando uma olhada, os primeiros que surgiram, né? Então, nós temos a proteção do consumidor há muito tempo, né? Isso é um fato. Agora, você codificá-lo, esse foi um passo que eu acho que foi muito importante. Por quê? Porque você reforça uma cultura. Hoje, dificilmente qualquer cidadão brasileiro não sabe que ele tem um direito. direito, né? O direito do consumidor garantido. E isso, obviamente, é uma construção. Em 30 anos, houve uma evolução muito grande, com certeza. Porque nós tínhamos também um problema que era a simetria de informação. O consumidor, ele ficava muito refém das informações que às vezes eram insuficientes prestadas pelos fornecedores. Então, por ser a parte mais fraca dessa relação... Mais frágil. É, mais frágil, vulnerável, né? E nós temos aqueles que são mais vulneráveis ainda, né? Aqueles que, infelizmente, têm mais dificuldades. Os idosos, os que não tiveram uma formação. Então, todos esses, geralmente, tinham muitos problemas em entender os seus direitos e, ao mesmo tempo, de se defender, né? Quando se sentiam lesados. Então, essa cultura de defesa do consumidor, ela é realmente para ser celebrada e tem uma atuação dentro do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, né? Dos PROCONs. Nós temos aí mais de 900 PROCONs no país, entre os estaduais e os municipais, trabalhando também na proteção e na defesa do consumidor, na ponta, né? Que é como eles gostam de falar. Eles trabalham na ponta, atendendo mesmo diretamente esse consumidor. Esse Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor, que reúne mais de 900 PROCONs municipais e estaduais, é uma referência? Como é que o Brasil é visto em relação aos outros países? O Brasil tem características muito próprias, né? Acho que é muito importante lembrar que nosso país, ele tem uma dimensão praticamente continental. E, obviamente, tem características muito particulares de cada estado da nossa federação. O fato de nós termos vários atores atuando na proteção e na defesa do consumidor é muito positiva, né? Porque você tem, obviamente, o papel da Senacom, mas os PROCONs têm um papel muito importante, o Ministério Público tem um papel muito importante, a Defensoria Pública tem um papel muito importante, nós temos as ONGs, né? Os institutos. Então, são vários atores trabalhando para a proteção e defesa do consumidor, cada um, obviamente, com a sua competência. É, como se fosse uma rede. Esse sistema todo, ele trabalha, obviamente, eles têm competências, são independentes, mas eles trabalham de uma forma que nós, da Senacom, procuramos fazer sempre articulações conjuntas, né? Para que esse trabalho fique cada vez mais forte e que o consumidor se sinta cada vez mais protegido. Seja potencializado. Exatamente. Mas temos um sistema integrado dos PROCONs, que é monitorado pela Secretaria Nacional do Consumidor, dentro do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, no Ministério da Justiça, que, para nós, ele é muito importante. Por quê? Porque todos os registros que são realizados nesses PROCONs ficam no sistema. Então, nós conseguimos identificar quais são os fornecedores que estão atendendo mal os consumidores, quais são os problemas nos produtos e serviços, né? Então, ou seja, quais são os produtos e serviços com mais problemas dos consumidores no país? Porque nós precisamos definir políticas públicas dentro do Ministério da Justiça. E esse é um retrato que nos chega. Então, é muito importante esse trabalho na ponta para a nossa identificação dos caminhos, né? Que temos que percorrer, os produtos e serviços que nós temos que atuar de uma forma mais articulada do ponto de vista federal. E agora, trazendo um tema super atual, a questão da pandemia, como é que essa questão mexeu ali com a Sena Coma? Acredito eu que o volume de trabalho deve ter aumentado bastante. É o que mais aconteceu, né? Eu brinco porque eu estava como diretora no começo da pandeiria. No Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor. Exatamente. Eu estava como diretora. E algumas pessoas até dizem, nossa, parece que você pegou o pior momento. Eu falei, não, eu peguei o melhor momento, né? Porque em termos de desafios, o melhor momento possível. De fato, o volume saltou. E aqui eu tenho que fazer realmente todos os elogios para a minha equipe, né? Porque as pessoas, às vezes, têm a impressão que servidores públicos não trabalham muito e é o oposto. Eles trabalharam dia, noite e madrugada por conta das demandas que eram urgentes. Porque o que aconteceu foi algo inédito do ponto de vista, não só brasileiro de atuação, mas de todos os países. Nós vimos fornecedores que não estavam prestando o serviço, mas não porque eles não queriam. Porque eles foram proibidos. Tinham medidas sanitárias que eles tinham que seguir. E aí nós tivemos, obviamente, uma mudança nessas relações de consumo. Os contratos todos foram afetados. A questão do isolamento social. Exatamente, exatamente. Então, o que acontece? Você não poderia exigir do fornecedor aquilo que foi contratado... Em tempos normais. Exatamente. Então, é uma mudança de paradigma, né? E o que nós fizemos na Secretaria? Nós não ficamos esperando. Na verdade, nós temos uma atuação articulada com todos os ministérios. Ao mesmo tempo, nós fizemos uma articulação dentro do Sistema Nacional do Consumidor, ou seja, produzindo orientações dentro do sistema. Cada um tem a sua independência na atuação, mas nós queríamos evitar aquela insegurança jurídica do momento. Então, fizemos um trabalho preventivo, o repressivo também, abrindo alguns processos sancionatórios, mas construímos termos de ajustamento de conduta. Tudo foi trabalhado para evitar que virasse uma crise sistêmica. E esse foi um trabalho que, de fato, foi realizado ali em muitas mãos, uma equipe realmente muito engajada, mas que eu acho que evitou muito que naquele primeiro momento estivesse sendo um movimento muito de crise. Ou seja, tinha uma crise real para ser trabalhada, mas a articulação com ministérios, com agências reguladoras, com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, ele evitou que se tornasse algo muito desarticulado diante de um momento que todos foram afetados. A questão dos preços abusivos aconteceu também em relação a alguns produtos, álcool em gel, eu lembro. Exatamente, exatamente. Nós tivemos, num primeiro momento, foi o primeiro produto que começaram... Que todo mundo começou a comprar. Exatamente. Todo mundo saiu para comprar máscara, álcool em gel, e aí acabou. Porque o mercado não estava totalmente abastecido por uma demanda tão grande. Então, isso é natural. A lei da oferta e da demanda, nós entendemos que isso pode acontecer, mas houve uma ansiedade de, vamos achar uma solução, vamos estabelar os preços, vamos... E aí, nós, baseados em dados e evidências, tentando entender como funcionava a cadeia produtiva, nós preparamos uma nota técnica orientativa para, olha, se temos preço abusivo, nós precisamos ter critérios. Então, vamos analisar a cadeia de fornecimento, verificar realmente a precificação desse produto, de onde ele vem, por que que aconteceu? Alguns insumos chegavam de fora, e aí os aeroportos estavam fechados. Então, se você não tem um insumo para preparar o produto... A China concentrava 90% dos insumos. Muito. Então, isso aconteceu, não foi só no Brasil. Talvez até o capitalismo passe por mudanças depois disso, né? O mundo não será o mesmo, né? Não tem como você concentrar tantos insumos num país só, né? O mundo jamais será o mesmo após essa pandemia. Mas a nossa preocupação naquele momento era criar um ambiente de maior segurança, né? Então, como que nós vamos verificar uma abusividade? Porque uma coisa é o preço ter saltado, porque justamente o mercado justifica por que saltou o preço. Outra coisa é quando você fala que realmente aquele fornecedor está se aproveitando da situação. E no caso do álcool em gel, foi interessante, porque o mercado se ajustou rapidamente. Hoje, nós temos o álcool em gel disponível em qualquer lugar, né? Não só nas farmácias. E não com preços abusivos. Exatamente, com preços bons, mas no primeiro momento houve um salto no momento de preço. Mas ele muitas vezes foi justificado. Nós abrimos alguns processos administrativos sancionatórios nos casos em que não conseguimos ver justificativa, né? Mas foram casos isolados. Na maior parte dos casos, havia uma justificativa para aquele salto de preços. E foi muito importante não ter feito uma interferência desnecessária no mercado. E essa tendência do comércio eletrônico, eu tenho a impressão que é uma tendência que vai se consolidar pós pandemia. Como o home office, por exemplo, quer dizer, o trabalho vai continuar. É, do ponto de vista do trabalho, eu digo que o trabalho remoto não afetou as atividades da Secretaria Nacional do Consumidor, né? Eu acho que as nossas entregas, nossos relatórios são bem expressivos nesse sentido. Eu acho que há uma mudança notável também no comportamento do consumidor. Aqueles que ainda tinham alguma resistência em utilizar as plataformas digitais, o e-commerce, não tiveram alternativa, né? Então, foi vencida uma barreira com relação ao e-commerce que ainda existia de algumas pessoas. Então, é um caminho sem volta. Mas os fornecedores, os distribuidores no Brasil, você considera também que estão mais adaptados a essa nova realidade? Eu acredito que sim, forçosamente, né? Eles se sentiram naquela necessidade, eu preciso comercializar e o meu único caminho é esse caminho, né? Então, houve realmente um salto muito grande do número do comércio eletrônico, acho que tem vários relatórios comprovando, né? Notas fiscais da receita, mês a mês. Exato. E isso cria para nós também uma necessidade de monitorar melhor esse mercado, justamente para proteção e defesa do consumidor, principalmente na parte de saúde e segurança, porque tem produtos que, às vezes, são comercializados que não trazem saúde e segurança para o consumidor ou ainda a própria plataforma não faz aquela coordenação que deveria fazer de verificar se o fornecedor é um fornecedor idôneo. Então, isso nós estamos trabalhando dentro do Conselho Nacional de Combate e Pirataria. Secretária, a conversa está boa, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Voltamos em instantes com a Secretária Nacional do Consumidor, Juliana Domingues. Não saia daí. De volta com o Brasil em Pauta, a convidada do programa de hoje é a Secretária Nacional do Consumidor, Juliana Domingues. Secretária, a gente estava falando um pouquinho no primeiro bloco dessa questão de como que a Secretaria Nacional do Consumidor pode ajudar na não judicialização de tantas questões no país. E agora a gente tem também essa questão do comércio eletrônico que veio fazer com que o trabalho de vocês se amplie ainda mais. Mas existe uma plataforma que é muito bem sucedida no país nesse sentido que é consumidor.gov.br. O que você pode falar para a gente sobre ela? A plataforma consumidor.gov.br é uma plataforma oficial do governo federal e ela foi criada justamente nesse sentido de permitir ao consumidor mais um ambiente em que ele pudesse tentar resolver as suas demandas consumiristas sem precisar ter custo, sem precisar de judicialização, num período que faz sentido para esse consumidor. Porque quando nós temos uma demanda de consumo e temos um problema, nós queremos isso resolvido rápido. Não é verdade? Então nós criamos mais um mecanismo que não substitui o saque da empresa, o sistema de atendimento ao cliente, mas é mais uma alternativa para o consumidor. E o consumidor.gov.br, ele é um case realmente de sucesso, né? Porque nós temos hoje um índice de resolução de 80% das demandas que estão registradas na plataforma. O tempo máximo que o fornecedor tem para responder a demanda são 10 dias, mas a nossa média tem sido de 6 dias e meio, né? Para que ele tenha uma resposta do fornecedor. Esse consumidor pode classificar o atendimento que ele recebeu do fornecedor, ele pode deixar uma mensagem, uma crítica. Então, para nós isso é muito importante, por quê? Primeiro, porque é efetivo, 80%. São mais de 2 milhões de consumidores cadastrados. Mas agora estamos chegando aí a 3 milhões, né? A 3 milhões? Exatamente. E temos também... As empresas, eu vi o último dado, 870. Aumentou, então? Também estamos em processo de aumento, porque tivemos uma portaria no começo desse ano, decorrente da pandemia, né? Uma portaria pensada justamente no consumidor que estava sofrendo com a pandemia, em razão também dessa mudança de comportamento, né? De hábitos. Exatamente. Ele ingressando nessas plataformas digitais, se sentir desprotegido também, né? Então, nós criamos uma portaria, criando critérios para o ingresso de fornecedores, não só de produtos e serviços essenciais, mas todos aqueles que atuavam no comércio eletrônico, nas plataformas digitais, também foram obrigados a fazer o movimento de ingresso na nossa plataforma consumidor.gov.br. Então, nós tivemos aí mais de 3 mil pedidos de ingresso, né? Então, está crescendo o número desses fornecedores, justamente porque muitos estão em processo de cadastramento, alguns já foram cadastrados, mas essa foi uma alternativa que nós criamos, mais uma alternativa, né? Para que o consumidor tentasse resolver os seus problemas sem sair de casa, né? Sem se expor ao coronavírus, essa questão da pandemia, respeitando justamente as regras e medidas sanitárias que foram adotadas. Ao mesmo tempo, criamos uma possibilidade do consumidor registrar no celular. Temos um aplicativo do consumidor.gov.br, qualquer um pode baixar nos seus aparelhos celulares, justamente para poder fazer essa reclamação de onde estiver, né? Então, é muito fácil, ele é acessível. Os mecanismos do consumidor.gov.br são mecanismos muito fáceis de compreensão. Como que funciona, para quem não conhece ainda? Você pode entrar na página, né? Consumidor.gov.br, ali, se você nunca utilizou a plataforma e gostaria de deixar registrada a sua demanda, a primeira coisa é fazer um cadastro. E já posso dizer que o cadastro respeita também todas as regras relacionadas à proteção de dados do consumidor, tá? Então, você faz o seu cadastro pessoal. A partir do momento que você faz o cadastro pessoal, você pode procurar na lista de fornecedores aquele que você teve um problema, né? Então, você procura o fornecedor, achando o nome do fornecedor, você registra a sua reclamação. Esse fornecedor tem, no máximo, 10 dias para responder a sua reclamação. E o que eu disse é que a média tem sido inferior a esses 10 dias. Após o atendimento, o consumidor pode deixar se está satisfeito, se está insatisfeito, ou seja, ele deixa registrado como foi esse atendimento. E aí, nós sabemos se aquele fornecedor está engajado em responder às demandas que surgem ou não. Os índices, inclusive, premiamos. Todo ano, nós temos aí o dia que é comemorado internacionalmente, né? De direito do consumidor, que acontece em março. Nessa data, nós procuramos, inclusive, premiar, fazer menções honrosas àqueles que têm, realmente, se preocupado em atender todas essas demandas que são registradas no consumidor.gov.br. Então, assim, é um mecanismo excelente para qualquer cidadão, porque permite, realmente, que ele faça um registro. Esse registro, para nós, é importante muito, porque também nós sabemos quais são os fornecedores que estão causando mais problemas. Nós conseguimos verificar... A resolutividade desses problemas. Exato, porque, assim, o Poder Judiciário, né, os nossos colegas do CNJ, os magistrados, eles sempre elogiam muito o consumidor.gov.br, porque são 80% de demandas resolvidas e aquelas 20% que chegam no Poder Judiciário, geralmente, são aquelas mais complexas. Então, você consegue eliminar um volume de ações que dificilmente seria resolvida num espaço de tempo tão pequeno, né? E a Senacom também estabeleceu uma integração, uma parceria com o processo judicial eletrônico, que é um mecanismo do Conselho Nacional de Justiça, não é isso? Exatamente, exatamente. Existe essa preocupação também do Conselho Nacional de Justiça. E o outubro faz um ano a integração, se eu não me engano. Isso, estamos nesse processo. Inclusive, queria, né, parabenizar todos os envolvidos, porque, para nós, isso é mais um sinal de sucesso do consumidor.gov.br e, ao mesmo tempo, de uma política pública que funciona fora da Secretaria. Porque, óbvio, a nossa Secretaria trabalha na defesa do consumidor, né? Agora, a partir do momento que você também consegue resolver um problema da desjudicialização, e eles reconhecem, né, ou seja, aqueles que são responsáveis reconhecem para nós também, isso é muito positivo. Então, é uma parceria construída justamente nesse processo, né, de tentar criar mecanismos alternativos de solução de conflitos e promover para o consumidor uma resposta mais rápida e eficiente. E a plataforma consumidor.gov.br também está se internacionalizando, podemos dizer assim. É, ela teve uma repercussão internacional muito positiva, né? Tanto que os nossos colegas aqui do Mercosul, os países que são, Estados Partes do Mercosul, eles também fizeram esse movimento de ter uma plataforma semelhante. Então, o que nós fizemos no Ministério da Justiça? Nós firmamos acordos de cooperação técnica, né? O primeiro foi a Argentina, recentemente o Uruguai. Passamos para esses países toda a tecnologia, né, todo o know-how que foi construído no consumidor.gov.br e agora estamos dando toda a assistência técnica necessária para que essas plataformas também funcionem nesses países. Temos o interesse, inclusive, do Chile, né? Estamos trabalhando nisso, conversando também. Provavelmente, eles vão criar aí um mecanismo semelhante ao consumidor.gov.br e a nossa intenção é realmente colaborar com todos os países da América do Sul, da América Latina, para que eles tenham também esses mecanismos alternativos de solução de conflitos e demandas consumiristas. Agora, você tocou no ponto interessante que é essa questão dos dados, né? Muitos intelectuais hoje em dia dizem que a manipulação dos dados e os dados, eles são o petróleo do século XXI, né? Exatamente. Ou seja, são importantíssimos. Como é que está essa relação da Senacom intermediando os usuários das diferentes plataformas digitais e as empresas que cediam essas plataformas e acabam coordenando esse sistema? Como foi dito por você, realmente existe essa consciência que os dados agora passaram a ser o novo petróleo, né? Isso é o que a gente falou. Exatamente. Eu sou líder de um grupo de pesquisa da USP, sou professora da USP também, de Direito e Inovação, e esse é um tema que nós trabalhamos lá já há quase 10 anos, né? E veja, é um fato, realmente é um fato. Nós nem sabemos exatamente a valoração desses dados. Sabemos que eles têm um valor econômico e que, obviamente, do ponto de vista da Secretaria Nacional do Consumidor, o consumidor deve ser protegido, né? Ou seja, ele não concedeu... Ele deve concordar ou não com o uso de seus dados. Exatamente. Se ele não conceder uma autorização para a utilização dos seus dados, nós temos uma violação. É uma violação de dados, que violaria a proteção de dados? Sim, mas é uma violação também ao direito do consumidor. E a privacidade dessas pessoas. Exatamente. Por mais que seja uma questão complexa também... Exato. É uma questão interdisciplinar. É interdisciplinar, como você disse. Vai mexer com a privacidade, com a proteção de dados, com o direito do consumidor. Ou seja, são vários valores protegidos juridicamente. A Senacol tem um papel? Tem. Obviamente, ela tem um papel importante nisso. É por isso que nós estamos trabalhando justamente na proteção desse consumidor. Temos aí mais de 30 processos administrativos em curso, que são relacionados à proteção e defesa do consumidor, mas são relacionados à proteção de dados também. São dados dos consumidores utilizados de uma forma inadequada, sem a devida informação a esse consumidor. Isso já está previsto no Código de Defesa do Consumidor. Então, na verdade, a nossa atuação é para reforçar a importância de se proteger os dados desse consumidor. Obviamente, isso também vai afetar a questão de privacidade, a própria proteção de dados em si. Mas o nosso objetivo na Senacol é garantir essa proteção e defesa dos consumidores na utilização de dados. Na utilização dos seus dados, que tem muitos registros. Nós dois que estamos aqui nem sabemos quais são os dados que muitas empresas têm a nosso respeito. Então, existe realmente uma assimetria informacional grande. São bilhões de dados. Exatamente. São bilhões de dados. E temos que trabalhar na proteção. E essa coleta é incessante, ela não para. É, porque hoje você tem até... A nossa última condenação dentro do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor foi um caso que era de reconhecimento facial. O consumidor não sabia que as suas sensações, as suas expulsões estavam sendo registradas num ambiente que era um ambiente de comércio, obviamente. E nós entendemos que há uma violação se ele não sabe que está sendo monitorado, registrado. Porque são questões relacionadas às suas informações pessoais, ainda que sejam expressões faciais. Então, é um caso interessantíssimo. Porque não envolve nenhum registro seu em plataforma, né? Envolve como você se expressa diante de produtos que são vendidos. Então, essa é uma questão muito importante. A Secretaria vai continuar monitorando esses casos. Temos o Conselho Nacional de Combate à Pirataria, que é importante também nesse sentido. Porque sabemos que muitos dados são utilizados também na comercialização de produtos que colocam a saúde e a segurança do consumidor em risco. Então, esse é um trabalho muito grande que tem sido realizado por nós, sempre pautados também nas melhores práticas internacionais. Secretária, eu agradeço muito a sua participação aqui no Brasil em Pauta. Foi bem bacana, bem esclarecedor para a gente, para quem vai assistir também. Eu que agradeço a oportunidade, eu fico à disposição de vocês e agradeço também o fato de poder dar visibilidade aos trabalhos da nossa Secretaria. Já ficou convite para uma próxima entrevista. E fica aqui também o meu registro que eu aceito. Eu conversei com a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Juliana Domingues. E se você quiser rever esta ou outras entrevistas, siga nossas redes sociais ou baixe o EBC Play. Obrigado pela companhia e o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil. E se você quiser ver esta ou outra entrevista, se você quiser ver esta ou outra entrevista, se você quiser ver esta ou outra entrevista, se você quiser ver esta ou outra entrevista.